Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que levam Jesus. Sejam bem-vindos à nossa oração da manhã profética. Que palavra poderosa, é uma profecia imensa sobre você e a tua casa. Hoje o Senhor pede para que eu te entregue, tirando a tua família da boca do leão. Oh glória a Deus, recebe-se e apropria, entra já agora na presença do Senhor pegando a tua Bíblia e deixa o Senhor te falar essa transformação tamanha que o Senhor vai fazer. Deixa o seu like, vamos levar Jesus a todos, compartilhe a nossa oração da manhã profética com todas as pessoas que você conhece. É muita gente precisando tirar a família da boca do leão. E profetiza sobre você. Escreve aqui nos comentários aquilo que você tanto deseja. Minha família será salva. Declara. E agora pega a sua Bíblia, porque é Bíblia na mão e inimigo no chão. Pega a mão no seu coração. Vamos juntos pedir Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com a tua luz. Ilumina-nos a entender a palavra, a pôr em prática, a agradar o teu coração e assim ser feliz. Fala Deus, que tua serva, teu servo escuta. E agora você vai abrir a sua Bíblia no livro de São Mateus. Vamos ler o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5 e vamos dos versículos de 17 a 19. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim para abolir a lei e os profetas? Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado o grande no reino dos céus. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha amada e meu amado, olha que palavra que o Senhor nos traz hoje. A grande maioria de nós se reúne todos os dias para pedir adeus pelas nossas famílias. A união, a compreensão, o diálogo, tudo isso são verdadeiros troféus para a gente. Uma família feliz é uma dádiva. Mas como alcançar a felicidade dentro de casa? Eis a pergunta, né? Como alcançar a felicidade dentro de casa? Essa pergunta tem apenas uma resposta. E muita luta. Isso é. É preciso, antes de mais nada, saber que uma família feliz é uma grande conquista. É preciso trabalhar, meus amados. É preciso trabalhar muito para ter uma família assim. Começa dentro de você, dentro de mim. Uma família feliz começa com a cura dos corações. E o primeiro coração é o teu. É o meu. E tem mais. Assuma essa responsabilidade. A responsabilidade de lutar pela felicidade na tua casa, na tua família. Por que eu, Aninha? Porque você está buscando intimidade com Deus. Foi a você que Ele confiou essa missão. É evangelizar com atos. Até mais do que com palavras. Evangelizar com o amor. Evangelizar com entrega. Com renúncia. Com perdão. Com gestos concretos. É assim que a gente evangeliza a nossa casa. Se doando até o limite que a gente nem conhece ainda. Como o próprio Jesus nos mostrou. Com o maior ato de amor que já existiu. Carregando essa cruz. Conhecendo essa cruz. Estudando com paciência cada situação. Compreendendo através da história de vida das pessoas que te rodeiam. Uma família feliz é uma grande conquista. E só sabe a alegria que é quem já conquistou. A questão é que, além de buscar a união dentro de casa. A gente também tem que proteger a nossa família. Proteger das más influências que estão aí. A todo vapor. Mais do que nunca. São pessoas. Programações. Comunicações. Programas. Filmes. Séries. TV, computador. Celular. São músicas que, na verdade, não deveriam nem ser chamadas de música. Palavras horríveis. Que degrinem a mulher. A família. Que mexem com a criança. Gente. Está perigoso demais. E somos nós que estamos aqui na presença do Senhor. A quem o Senhor está tirando as escamas dos olhos. E alertando. Colocando de pé como um sentinela dentro da sua casa. Que precisamos dizer. Aqui. Nesta casa. Nesta família que me pertence. Esse mal não entra. Aqui. Quem diz o que vai ver. Ouvir. Sou eu. Deus te confiou a tua família. E um dia. Ele vai receber de você ela melhor. Evoluída. Santa. Como o Senhor te confiou. E te capacitou para entregar a Ele. E eu quero deixar um alerta muito grande. Tudo. Parece muito inofensivo. Mas não é. A música, por exemplo. Vai transformando negativamente cada um da tua casa. Ela entra. Daqui a pouco se instala. Daqui a pouco está aqui no subconsciente. E na hora que o inimigo vê a brecha. Ele coloca aquilo que foi ouvido. Aquilo que foi visto. Para fazer cair. Sim. Prevenir é o melhor remédio. Lute. Tire a tua família da boca do leão. O inimigo está atacando. Com toda a força que ele tem. Cancele. Qualquer aplicativo ou programa que traga o mal. Para dentro da tua casa. Para dentro da vida das tuas crianças. Não seja boba. Não seja boba. Está na hora de participar. Sendo quem decide dentro de casa. Lembre-se sempre. Sempre. Deus te deu essa família e essa casa. Junto com ela. Ele te deu também a responsabilidade. De devolver cada um. Melhor do que você encontrou. Lembra? Deus vai te pedir. E você vai entregar a sua família. Começa hoje. Começa agora. Nesse momento. A tua missão. Nessa terra. De lutar pelos teus. Deus. Ele te capacita. Avante. Coragem. Põe a mão no seu coração. E peça ao Senhor essa graça. Amado Jesus. Ajuda-me Jesus. Ajuda-me a cuidar da minha casa. Ajuda-me a cuidar dos corações da minha família. Me faz ter voz ativa. Para que eu possa defender a minha família do mal. Eu te consagro a minha casa. E cada um que nela vive. Senhor. Eu te entrego agora o nome dos familiares. Essas pessoas que estão sendo colocadas aqui agora. Nos comentários. Deus visita cada casa. Põe a sombra das tuas asas. Ó Senhor inipotente. Altíssimo. Santo dos santos. Te entrego o Senhor. O nosso coração. Para que tenhamos sabedoria em ti. E na sabedoria. No amor. Proteger nossas famílias. De tudo aquilo que é mal. Disfarçado. Senhor. Protege nossa casa. Nossa família. Protege-nos Senhor. Durante todo este dia. Nós consagramos. A nossa vida. Nossa missão. Nosso trabalho. Todos os lugares onde nós iremos hoje. O trânsito. A direção. Viagens. O nosso lar. Blinda-nos Senhor. Com teu sangue poderoso. E nos faz vencer Deus. Porque nós tomamos posse. Da nossa responsabilidade. Em nosso lar. Muito obrigada Jesus. Por tudo. Amém. Nós estivemos. E continuaremos reunidos. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Deixe agora o seu like. Vamos honrar nosso Senhor. Como Ele nos honra. Compartilhe. Com todos os teus contatos. No WhatsApp. Tira da boca do leão. Tantas famílias. Ajuda tantas famílias. A serem salvas. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sino e todas as notificações. Para você receber tudo. E participa com a gente. Do nosso amado grupo de oração. Exército de Deus. De 13 às 19 horas. Também. Ao vivo. De segunda a sexta-feira. Jesus te espera e nós também. Santo dia. A paz. Amém. 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 Amém.